Estamos com a janela de transferência, ó, aberta, pessoal. E aí, como que o seu time tem se movimentado? Ou não tem se movimentado, né? Precisa dar uma acordada. Deixa aí nos comentários aí qual é o seu time e o que você está achando da movimentação do seu time até aqui. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela On. O nosso canal fala sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Então, não deixem de curtir esse material que você já está vendo aqui, você vai gostar, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. A ideia nesse vídeo é passar para vocês todas as contratações até aqui, 11 de julho, na data que eu estou gravando. Lembrando que sempre, tá? Vai ter esse tipo de vídeo aqui para vocês. Vou tentar fazer aí pelo menos duas vezes na semana conteúdos nesse formato justamente para ir atualizando você, torcedor, de como está o seu time na janela de transferência e também os adversários do seu time aí na Série B. Então, vamos lá, sem enrolação. Temos alguns times, inclusive, que não se movimentaram. Lembrando, pessoal, que a janela de transferência, a regularização abriu no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro. E aí, meus amigos, quem contratou, contratou. Então, nós temos aí agosto completinho e julho, 20 dias de julho aí praticamente. Aí setembro ali só aqueles trâmites finais ali para já inscrever os atletas para a reta final. Então, nós tivemos aí 14 rodadas da Série B praticamente com os times, com as contratações que foram feitas na primeira janela. E agora, declara-se aberta, então, essa segunda janela. E vamos ver, então, como que estão os times até aqui. Então, vai ser por ordem alfabética aqui. O time do Amazonas vem se movimentando bastante nesse mercado. Inclusive, o Amazonas tem feito um movimento de voltar alguns atletas, né? É o caso, por exemplo, do goleiro Fabian Volpe, que já jogou no time, retorna. E também do Luan Santos, que é o atacante. Inclusive, ele foi o autor do gol na final lá do Campeonato Amazonense, o gol do título estadual do time do Amazonas. Aí, trouxe também o Thiago Cametá, lateral direito, ex-Vila Nova, aqui no Brasil. Estava jogando no futebol gringo. E o Dentinho, esse aí você conhece. O Dentinho, ex-Corinthians. Está lá no Amazonas. E também trouxe o atacante Robson Duarte, que estava no futebol asiático. Aqui no futebol brasileiro, ele teve passagens por Goiás, Sampaio Correia. É um jogador veloz. Eu acredito que ele vai agregar, tá bom? O América Mineiro. Pessoal, o América Mineiro ainda não fez nenhuma movimentação no mercado, tá? Inclusive, sem muitas especulações, o América Mineiro é muito silencioso no mercado da bola, tá? Costuma já oficializar e pronto. Você não vê muita especulação no América Mineiro. Deve, sim, trazer alguma outra peça. Até porque o Benítez, por exemplo, que era o meio armador do time, acabou se lesionando. E não vai estar na temporada. Então, deve ter aí meio campistas, atacantes aí sendo contratados pelo América, com certeza. Até porque o time está lá dentro do G4 e quer voltar para a Série A, né? O time do Havaí, que até aqui tem feito uma boa campanha na Série B, né? E o time do Havaí fez ali, até o momento, três contratações. Sendo duas delas, é... Contratação de mídia, vamos dizer assim, né? Trouxe o Gustavo Tales, o lateral direito. E para o ataque, para o ataque, contratou o Cassiano, que estava no futebol português, muito bem. Chegou a ser especulado, né? Chegou a estar apalavrado, por exemplo, com o Paissandu. Mas aí o Havaí foi lá, né? Alegam que no final da negociação com o Paissandu surgiu uma questão ali de um equilíbrio financeiro. E o Paissandu recuou e acabou não dando certo essa negociação. E aí o Cassiano foi para o time do Havaí, que deve ter pago esse valor para o time português. E levou o Cassiano. E teve a contratação, né, do Wagner Love. Olha o Love aí de volta à Série B. Será que vai fazer os seus golzinhos? Eu acredito que sim. Eu acho que o Love entrega ali entre oito, sete gols aí, com certeza, nessa Série B. Com certeza não, mas pode ser que entregue. Principalmente se for aquele Wagner Love do primeiro semestre lá do esporte, né? Torcedor do Leão vai lembrar aí. Então o Wagner Love foi a outra contratação do Havaí para essa Série B. Botafogo de Ribeirão, Botafogo de São Paulo, né? Trouxe aí o Alexandre Jesus, o atacante. E ontem efetivou a contratação do Luquinha, né? Ex-Portimense, atacante também. Então essas foram as duas contratações do Botafogo que vem, né, em recuperação aí na Série B. O Brusque até agora não se movimentou no mercado. Deve se movimentar porque o time deve fazer movimentos para se livrar ali da zona do rebaixamento, com certeza. E o Ceará, pessoal? O Ceará, o vozão, né, pessoal? O Ceará estava aí meio assustado. Por quê? Porque entrou no transferban da FIFA, né? Estava devido àquela compra do Saulo Mineiro. Tinha parcela em aberto e o Ceará entrou no transferban e estava naquela agonia porque eu não tinha liberação da FIFA ainda para fazer as contratações. Mas pagou a segunda parcela e o time está liberado, né? Pode fazer contratações. Na verdade, pode regularizar. E o primeiro nome do Ceará é o Lucas Rian, que estava lá no Confiança. O Lucas, ele pertence a um time japonês, Matsu, não vou lembrar. Mas ele é um ponta, né? Um jogador rápido e que eu acredito que está tendo a oportunidade da vida dele no vozão. Se ele souber aproveitar, né? Ele pode sim crescer bastante aí no time do Ceará. Então essa foi a primeira contratação. Eu acredito que o Ceará deve contratar mais peças, né? Está ali com o Léo Condé, que chegou agora no time, fez ali o seu primeiro jogo, né? Acabou sendo derrotado pelo Santos. Então eu acredito que o Léo Condé, pela experiência que tem de Série B, deve pedir algumas peças pontuais aí para serem contratadas. Por exemplo, o Léo Condé gosta de jogar com atacantes referência. Toda vez que ele treinou um time, se você parar para pensar aí, teve um cara referência marcando gols. O Poveda, teve o Léo Gamalho lá com vitória, Caio Dantas lá na época do Sampaio Correia. Então, se eu tivesse que falar assim, ó, cravar, né? Quem o Léo Condé vai pedir? Com certeza ele deve pedir aí um camisa 9, brocador, matador, fazedor de gol. Então o Ceará deve se movimentar em cima dessa peça aí no mercado da bola. A gente vai estar de olho daqui para ver essas movimentações. A Chapecoense. A Chapecoense levou um bom zagueiro, né? Que foi o Rodrigo Moledo, ex-internacional. Claro que o Moledo sofre, né? Com algumas lesões, mas é um baita zagueirão que tem história no time do Internacional. Se jogar ali 60% do que sabe na Série B, com certeza vai agregar nesse elenco da Chapecoense, que não é um elenco tão forte assim. Trouxe o Felipe Vieira, lateral esquerdo, o Rafinha, meio campista, e o Daniel Cruz, atacante. E o Coxa, pessoal? O Coxa, time comandado pelo treinador Fábio Matias, está no embrólio lá político, né? Recentemente teve troca no comando. Até o momento não se movimentou no mercado da bola. Pelo contrário, na minha opinião, teve uma grande baixa que merecia ter tido mais oportunidades por lá, que é o meio campo Arilson, que estava no Criciúma. O Arilson foi para o Vila Nova. Vamos falar aqui já já. O CRB, Galo de Campina, né? Ei, galão! O Galo contratou o Cleiton. O Cleiton estava na Tombense no ano passado. Esse ano ele estava lá no Juventude. E o Cleiton agora é o ponta, o jogador do CRB. Outra contratação feita pelo CRB também, falta assim 1% aí para efetivar e oficializar, é a do meio campista Chay, tá? O Chay que estava no Guarani é aquele mesmo. Aquele Chay lá do Botafogo, né? Que tem passagens pelo Botafogo. Pois é, o Chay deve ser aí o novo meio campista do CRB. E aí eu não entendo, né? Sei que o Jorginho não estava bem no CRB, mas aí fez toda aquela situação. O Jorginho saiu do CRB e aí contrata o Chay. Teria que vir um meio campo, pelo menos do nível, né? Do Jorginho. Não falando, né? Se fosse o Chay do Botafogo, meus amigos, estava cheio de elogio aqui. Mas uma contratação de risco aí. Vamos ver. Se funcionar, eu vou ser o primeiro a elogiar. E teve também a contratação do Vinícius Barata. O Vinícius Barata que foi sensação ali no time do Maranhão, principalmente lá na Copa do Nordeste. Jogador veloz. Então esses são os três reforços do time do CRB. O time do Goiás. O Goiás movimentou no mercado da bola, principalmente no setor ofensivo. E na minha opinião, fez boas contratações. Até porque se você olhar, né? O Goiás tem um problema em vencer primeiro fora de casa e também em marcar gols. Começou ali dentro de casa marcando muitos gols. E você olha assim, só de fazer uma análise, você já vê esse problema. Hoje o cara que mais fez gol no Goiás é o Marcão. Na verdade o Marcão fez mais gol na Série B, né? Ou seja, a gente está tendo problema de atacantes na Série B. Pronto, está aí a resposta, né? E o Goiás, para tentar sanar esse problema, trouxe aí o Hildo, aquele ex-grêmio que passou pelo Bahia, estava lá no Santa Clara, lá em Portugal. E aí o Goiás trouxe por empréstimo para jogar no Goiás. E o Matheus Gonçalves, o pastor, né? Conhecido aí pela torcida do Vitória, o ponta atacante também. E aí, na minha opinião, a outra grande contratação do Goiás, que eu acredito que tem a cara de fazedor de gols na Série B, que é o Edu. O Edu mesmo, aquele que foi artilheiro da Bezona em 2021, atuando pelo Brusque. E depois fez muitos gols também, atuando pelo Cruzeiro. Então o Edu é fazedor de gol. Já o time do Guarani, esse aqui nós temos que olhar bem e analisar. O time do Guarani é o Lanterna, precisa fazer contratações cirúrgicas para tentar se salvar. E aí, já se movimentou. Trouxe aí cinco atletas, até o momento, que foi o René Santos, o zagueiro, que foi o Matheus Celustiano. Não entendi as contratações do Guarani, tá? Todas as contratações que não vinham bem no ex-clube. Trouxe o Pacheco, lateral direito. Gabriel Bispo, aquele, né? Que era lá do Paysandu. O torcedor do Paysandu lembra muito bem dele. O Daniel dos Anjos, o atacante. Então essas foram as cinco contratações do time do Bugrão para essa segunda janela até o momento, né? Provavelmente deve chegar, sim, mais peças aí. O Ituano contratou, né? O Marcinho, lateral direito. Aquele ex-Botafogo. Estava jogando fora. Você deve conhecer bem, né? Então o Marcinho é aí a contratação do Ituano. Deve ter sido pedido aí do Alberto Valentim. O time do Mirasol, né? Fez aí contratações de jogador conhecido também. Por exemplo, o Zeca, né? Lembra do Zeca? Lateral direito. Pois é. Se reforçou aí. Já tem um tempo que tá lá no Mirasol. Já está treinando. Já deve aparecer aí nas próximas partidas. Contratou também o volante Bruno Matias. O Bruno já jogou, inclusive, Série B, né? Estava no time do Vila Nova. Ano passado ele jogou para Tombense. Tem passagens também pelo Sport. Bem rodado aí o Bruno. Você que acompanha a Série B já deve lembrar do Bruno Matias. E contratou também o Marquinhos para o ataque. Então essas foram as três contratações do Mirasol. O Novo Horizontino do Eduardo Batista ainda não se movimentou no mercado. Mas deve se movimentar. O Novo Horizontino costuma ser cirúrgico nas contratações. E precisa, né? O Novo Horizontino perdeu alguns atletas que era a base do time lá no Campeonato Paulista. E aí acabou que não recompôs, né? Pelo menos com qualidade técnica próxima. Por exemplo, o Romulo é difícil, né? Você achar um cara naquele nível. O lateral direito também. Que eu esqueci o nome, mas era o lateral direito titular ali do time do Novo Horizontino. Que foi para o Vitória. Então precisa recompor aí o time. Inclusive não trouxe ninguém até agora. Então deve se movimentar nesses próximos dias. O time do Operário Fantasma trouxe o Talesolex. Lateral esquerdo aí para o time do Operário. O Paysandu. O Paysandu a gente já vem mostrando aqui as movimentações do Papão, né? O Papão já vem se movimentando aí já há um tempo no mercado. Desde quando faz ali a contratação do Paulinho Boia. Contratou também o Cazares, né? Meio campista que estava no Santos. O Cazares mesmo, aquele, né? E também, agora por último, contratou o Benjamim Borazzi. O argentino, tá? Então o Papão vem acreditando nesse mercado alternativo gringo aí. Para ver se resolve aí o problema do time vencer, né? O time vem empatando bastante. Precisa começar a vencer as partidas. Inclusive as contratações do Paysandu, né? Por ter muito pedido, eu sempre fiz praticamente todas aí. Do Cazares tem comentário meu aqui no canal. Do Paulinho Boia tem comentário meu aqui do canal. E do Benjamim Borazzi também. Então você que é torcedor do Paysandu, é só entrar aí nos nossos conteúdos. Que você vai ter todas as contratações. E para você, fala, pô, comenta aí as contratações do meu time também. Deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Que eu vou fazer um vídeo também. Combinado? Ponte Preta, a macaca do Nelsinho Batista ainda não se movimentou no mercado. O Santos ainda não se movimentou. Tem muita especulação. O Santos deve trazer, sim, um pacotão de reforços. Mas esse não é o vídeo da especulação. Vou fazer um vídeo só de especulação para vocês aqui também. Por isso, não deixem de curtir o nosso material. Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. O Sport. O Sport, por enquanto, contratou aquele. O Leno Lobato. O Lene Lobato, né? O jogador que estava no Veles Sarsfield. Também tem vídeo do Lene aqui. Como que ele joga. Qual a característica de jogo dele. Por quê? Porque a torcida do Sport pediu bastante. Aí eu fui e fiz. Então o Sport, até o momento, tem só essa contratação. Porém, o cara ainda não chegou em Recife. E aí, não sei, né? Depois disso. E também não foi oficializado também nas páginas do clube. O time do Vila Nova. O time do Vila fez aí, na minha opinião, duas boas contratações. O Alex Silva. Não, lateral direito. Conhecido. E o Arilson. Cara, para mim, essa foi uma baita contratação. O Arilson subiu com o Criciúma no ano passado. O Arilson é um bom volante, assim, demais. Um cara raçudo. Um cara comprometido. E, inclusive, quando eu falei aqui do Curitiba, eu não entendi porque ele não teve mais oportunidades no time. Então é um bom primeiro volante. Um cara inteligente. E, com certeza, vai agregar bastante no time do Vila Nova. No meio campo ali. Então, o Arilson, ótima contratação. Então, pessoal, essas são as contratações dos times até aqui. Até o dia 11 de julho de 2024. Se tem alguma que eu deixei passar, deixe aí nos comentários. Não coloquei especulações. Ainda falei que uma ou outra, né? Que está quase fechado. Mas o foco aqui total foi nas contratações. Vou fazer um outro vídeo falando de especulações e jogadores também que estão livres e podem reforçar os times da Série B. Beleza? Então, espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha agregado aí para você. Queria pedir para você nos ajudar comentando aí o nosso material, curtindo esse vídeo aqui e inscrevendo no canal e também ativando o sininho. Assim, o algoritmo nos entrega cada vez mais. Beleza? Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Um abraço e até o próximo conteúdo.